Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Leo, que parede de clássicos, eu quase perdi meu save, nessas últimas duas semanas, eu tomei um susto maldito agora, mas tá tudo bem, tá tudo bem, aqui estão os meus status, yeee, não ligo, ok, ah droga, não, volta pra cá, enfim, o que a gente tem que fazer? Ok, vamos encerrar o dia, que bom, é isso aí gente, fim de episódio, tchau Tá, obviamente eu precisava fazer a piada, enfim, é, onde é que, ah tá, eu saio da escola pra cá Eu ainda preciso pegar uma hora que eu não esteja mega ultratarefado resolvendo coisas e tretas e apagando incêndio Pra poder basicamente limpar todas as, hum, as wave roads da vida, saca, e procurar todos os HP memories e possíveis, é, itens e coisinhas pequenas, etc e tals E aí Luna, bora voltar pra casa junto Porque você é dessas, né Ah tá, não, não, ok, ela só ainda tá em choque que ele é o Mega Mano Por que meu coração tá batendo tão rápido de novo? Você tá bem e você parece mal Não, nada não, bora lá Ah, tem uma chamada Oi, Gil Estelar, eu quero te mostrar algo interessante Venha pra Times Square bem agora, eu sei que você é o Mega Mano Fudeu Tá Eita Aconteceu alguma coisa, bom, alguma coisa perigosa eu ainda não sei Mas por hora eu vou lá pra Times Square Tchau, falou, valeu E aí, o que foi? Tome cuidado Ah, não se preocupa Você é meu bro, você é meu parça, então eu preciso me preocupar Porque eu ainda sou a Tsundere, eu vou ficar Tsundere até o fim dessa série É uma merda, né, fazer o que? Loiras são normalmente Tsundere No... Em Japão, então, é, eu realmente não sei explicar por que, mas É o Racket porque eles criaram, então, só vai Tá, meio... Ah, tenha cuidado Você está bem? Ah, você está bem, eu espero que você esteja bem Best combo? Ahn... 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 I'm going to Spawn is the best combo Tá, que causa um 300 pontos de dano durante um turno de uma batalha com o Exo SPM That combo will become a best combo Tá 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 Nossa, maior trampo Resumindo... Ah, não, porra Não deveria ter ficado apertando a água Eu vou apertar B, foda-se É... Basicamente é o seguinte Causou mais de 300 de dano, você consegue fazer uma carta que faz esse combo de uma vez O que é uma mecânica legal, mas, porra, só agora? Né Que droga que nossa... Nossa encontro foi interrompido, mas sempre vai ter uma próxima vez E talvez algum lugar um pouco mais quieto Com certeza, Sônia Pra você e pro Dio, só vão, vão And now, kiss Tá Eu tenho um mau sentimento sobre isso Não faço um bro... Tá, tá, tá Basicamente a gente vai descobrir quem é Gemini's Park Ah, Times Square, bora lá A gente vai ver o Michael Jackson de novo na loja Michael Jackson com Muay De novo, eu preciso limpar a Times Square A loja de departamentos Etc, etc, etc Pô, e que treta que tá rolando aí? O que isso tá acontecendo? Tá Coloca o seu visualizador Tá Uhum Ok Tá, é, Gemini's Park Agora é a parte do Gemini's Park mesmo É só o Patrick Estrela Virando e falando Eu sou o Larry, cabeça de alfinete Tá bom, divirta-se, Patrick Você continua sendo bosta Ah, vai ter uma historinha meio triste do Patrick Aqui Né, mas vai ser Capcom, 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 Capcom Sem sacanagem Depois eu explico o porquê é Capcom, Capcom Mas pelo menos a gente vai ter já um novo boss Yeeey Tá É uma coisa O começo de alguma coisinha É uma treta Posso sentir uma treta? Quero Dá isso aqui Ué, HP Memory Quero Resolvido Tá, Mr. Wave Ice Meteor 2 Maneirinho Ok Raya Ok Até as criancinhas estão tritando Ah, tá Não, é A treta das polaridades É, eu tô ligado Mas é tipo Tá, provavelmente está em algum lugar nessa área Eu aposto que é no Moai girando Vejamos se é no Moai girando E... É, agora as lutas estão demorando um pouquinho mais Porque a gente já está basicamente no endgame Ok Bom, se não tiver nada aqui no Moai comp que está girando Eu tô girando E para 200 anos Que? Socorro Ok, temos um Mr. Hertz Participando de um pesadelo muito, muito horrível Mas a gente não pode fazer nada Vai ficar no... Ha, ha Ah não, já tinha pego o que tinha aqui Ok, eu fui ganancioso É normal Completamente normal em joguinhos Tá, mas não é no Moai girando suspeitamente Eu só achei que era porque Uma treta? Mas mesmo que eu fosse humano É Cara, ninguém quer impedir tretas Que eu acho meio certo Tipo, deixa acontecer Antes que se virem, saca? Você finalmente está aqui Tá, isso foi um poder Oh, Brother Benz Tá bom Sim, eles são todos bros Por que você faria isso? Uma pessoa odeia Brother Benz Você não entende? É por isso que nós temos que destruir todos Ah, tá bom Bora lá Não, eu queria destruir Pô Na verdade, essa é uma puta de uma estratégia Para ganhar no Japão Como você ganha no Japão? Destruindo o poder da amizade, cara Morgana? Oi, fala, lindona Flicker Kick Wide Wave Ah, que bom que você ficou aí Yeeey Mais 200 de dano Ele está cego Ou estava Cartas novas Ah, tá bom Vai Não erre, Owen Simples assim Só não errar Eu tenho uma barreira para isso, né? Eu tanko um hit Mas oi, você tem 540 HP Mas eu quero tankar só um hit Eu não quero tomar dano Se possível Se possível Eu não tome dano É bem mais legal Que aí você nunca precisa de cura Estão sumindo Perfeito O que eu estou fazendo? É, é isso aí Ufa, isso toma conta de tudo Vamos vazar por hora Yeeey E para casa parece da hora Não Tem mais uma treta Não Fala, Morgana Pera aí, gente Pause estratégica para fazer carinho na gatinha Como você acabou de ver Tudo que eu estou fazendo É expondo as coisas falsas no mundo Porque a amizade nós temos que destruir Porque ninguém é honesto uns com os outros E porque ela é a raiz de todos os problemas da existência Aham, beleza Ok, suave Quem caralhos é você? Eu sou o Ray Ah, tá bom Ah, é Assim que ele Que o alter ego dele se chama Então não tem nada que a gente possa fazer, né Ah, vamos para casa Bora lá Para casa Não podia ter fast travel? Não, não é coincidência É, parece que a treta acabou Yeeey Jill E aí, Patrick E aí, Gemini Spark A cara Ray Que coincidência Você está aqui fazendo compras Ah, e quanto você? Eu tinha que fazer algo aqui Na verdade, eu estava imaginando Se a gente podia ir para aquele café Conversar um pouco Fechou Ah, você parece mais feliz Eu sou a minha imaginação Não sei, mas eu tenho amigos E a escola não parece tão ruim Então, talvez eu mudei Tá Ah, tá Quando eles apareceram o incidente O choque foi demais para mim Tá, não Tá tudo bem Eu não tenho um pai Mas em meu caso Minha mãe também desapareceu É Tá, eu achei que você ia me entender Eu queria ouvir sua história Eu queria contar minha história para você Tá Alguns minutos depois E vista a ponte É right by my house Eu quero mostrar para você Alguém que É um lugar chamado Green Island Tá, a gente vai ter que tomar um ônibus Para chegar lá Green Island É uma treta que tem lá no Japão E que eles colocaram Aqui no joguinho também É Para quem sabe Já Para quem sabe Nunca jogou esse jogo Vai ficar tipo Uau, sério? Por que lá? Putz, eu fui para Echo Ridge Ah Para quem já jogou esse joguinho E não sabia Tipo, sério que lá é uma treta? Sim E para quem sabia dos dois É tipo Nghê, Capcom Ok, para onde você está indo? Green Island Tá Isso é uma maid, né? Eu basicamente isso Tá Então Ela foi feita pelos homens Pela Uma ilha artificial Ok, até aqui normal Loja de segunda mão Você pode trazer aqui E tal E bora lá Parque Tem um parque aqui Eu quero te mostrar o lugar Vamos lá Yey O parque é bonitinho Na verdade Fique seguro E divirta-se Yey Tá Tenho a certeza de Não poluir Etc e tal Não sujar as coisas Seja uma boa criança E o que é esse lugar? É, esse jardim É o meu Lugar seguro É aqui que eu venho Para curar minha dor É tão bonito Tem flores Parques normalmente Fazem isso com as pessoas Então A estação espacial Teve um acidente Então Ele ainda está por Aero lá Blá 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 E depois de tudo isso Está com medo De ficar perto de outras pessoas A dor de perder Alguém é demais E eu vou ficar sozinho Assim eu não me machuco E é por isso que eu não Quero ir para a escola Ah, tá Obrigado por ser honesto Tá, você quer saber porquê? Então vamos para outro lugar Primeiro a gente vai ter que sair dessa área do jardim Tá bom Estamos indo para uma armadilha Oh não Sim, estamos Foi mal Mas Cara com comport... Cara diferente Se você não é o padrão Você com certeza vai ser importante na história Comportamento totalmente suspeito ao longo do jogo inteiro Aí É Fazer o que né É claro que ele vai ser o vilão Acho que nós podemos conversar melhor lá E aqui é um lixão Sim, tem um parque cheio de flores do lado do lixão Porque normalmente é assim que você contrapõe Tipo, você deixa o local mais habitável E você tenta restaurar um pouco a questão geológica Mas se é uma ilha feita por homens Então tipo O risco é envenenar o oceano No caso da Dream Island Isso também é difícil Mas pode acontecer Então normalmente os japoneses eles tem muito cuidado A Dream Island no Japão Antes que venha a explicação de Ah, eu fui um bebê que foi abandonado aqui Porque é isso que vai acontecer Por isso que Capcom, 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 Capcom É uma ilha É um lixão A céu aberto Mas onde é depositado eletrônicos E se chama Dream Island Porque muitas coisas no Japão Até pelo menos há um certo tempo A economia dele estava tão forte Que E ainda tem esse mito Eu não sei se ele procede Que imagina o seguinte Você tem apartamentos minúsculos Tem coisas que você não pode guardar para sempre Porque elas consomem espaço Espaço é uma commodity muito mais valiosa Do que qualquer dinheiro Ou qualquer eletrônico Que você possa ter Ou qualquer material Então aquilo que não for consumível Não for mantimento Etc Ou que não for algo estupidamente caro Compensa você jogar fora Mesmo que ainda esteja funcionando E comprar um outro Quando você precisar de novo Como assim? Imagina o seguinte Está um calor da porra Né? E seu apartamento é minúsculo É uma kitnet basicamente um caixão Saca? Que é o que está acontecendo na Coreia do Sul Você não tem espaço para um ventilador Para ficar com o ventilador o ano inteiro Porque o ventilador ocupa espaço Então você compra o ventilador no verão Joga ele fora no inverno Ou assim que entrar o outono mais gelado E quando chegar na primavera Verão de novo Você compra o ventilador Né? Para dar um exemplo simples Isso acontece com televisões Celulares Videogames Consoles Blá blá Eletrônicos de maneira geral E itens de maneira geral Então se chama Dream Island Porque Imagina o seguinte Imagina um lixão a céu aberto Em que a maioria das coisas Que tem lá É Foram sonhos de consumo De muita gente Mas que estão perfeitamente funcionais Por isso ainda É um sonho Imagina você chegar lá e Escavar qualquer coisa E pegar um negócio funcionando Saca? E isso para muitos lugares No mundo é impensável Então é tipo Ah Dream Island E aí ele viria e fala Ah eu fui abandonado aqui Não sei o que Aí não sei Não sei se os pais dele abandonaram Agora eu não lembro Ele vai provavelmente falar isso Mas por que que é Capcom Capcom? Porque imagina o seguinte A gente está 200 ou 300 anos no futuro Não me parece que esse lugar É uma distopia Muito pelo contrário Parece que os seres humanos Tirando o problema dos aliens Conseguiram lidar com as coisas Saca? Tipo tem um crime aqui e ali Mas em geral tem mais segurança Do que problemas E vendo alguns estrangeiros Falarem sobre o Japão Ou japoneses que moram no exterior Falando sobre o país em que eles estão A questão segurança no Japão É muito importante Tem a questão da Yakuza Da máfia Crime organizado Etc e tal Mas sabe aquela velha história Que aqui no Brasil A gente conhece muito bem De não se meta Com onde você sabe Que você vai ter problemas Mas no Japão é mais ou menos a mesma coisa Se você não se meter com os caras Os caras não se metem com você E você vive seguro Pelo menos essa é a ideia Que eles passam Se é ou não Eu não moro no Japão Para poder afirmar isso Mas essa é a ideia Que normalmente eles vendem Os estrangeiros que vivem lá Falam que é mega seguro E os japoneses que saem de lá Falam que eles ficam com medo Porque é uma coisa Que eles não estão acostumados Tem que se preocupar Com a própria segurança Então o que que acontece Num lugar Numa nação Em que você não precisa Em linhas gerais Se preocupar com a sua própria segurança Você também não precisa Se preocupar com muitas coisas Porque Na pirâmide de Maslow A segurança vem em segundo lugar Quer dizer que muito provavelmente Esse país não passa fome E se ele está seguro Então bom A maioria das necessidades básicas Da população em geral Foi atendida O que que custa Para caralha do governo Pegar um órfão E colocar no orfanato Ou achar uma família adotiva Saca É uma coisa mega positiva De fazer Evita a criminalidade Tipo Contribui para a segurança E contribui para o bem-estar social E por exemplo Se a mãe do Gil Pode se dar ao luxo De trabalhar A meio período E manter uma casa Como a que ela mantém Isso no futuro Então não dá para saber Os preços Não dá para saber Se os preços baixaram Se eles mudaram Se eles aumentaram Ainda mais do que já está Se a inflação está galopante Se não Etc e tal Mas dá para ver que Vive de boas Consegue cuidar de um filho Mesmo sendo mãe solteira Com um trabalho de meio período E está tudo bem Então Bom É como eu falei no começo Talvez ela receba Uma pensão no governo Porque De novo você não tem programas Espaciais gigantescos Sem O governo se meter um pouco Para o bem ou para o mal Mas se ela recebe uma pensão no governo Partindo desse princípio Porque Sei lá O trabalho Meio período Pode simplesmente pagar muito bem Então aí fica aquela coisa Tipo As pessoas recebem muito bem O que me leva a acreditar Que elas também pagam bastante imposto Porque onde você recebe bem Você paga bastante imposto 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 São para projetos sociais Então Das duas Uma Ou ela recebe pensão Então ela é beneficiária De um programa social Ou ela paga muito imposto Então ela também está sujeita A dar dinheiro Para programas sociais Não tem porque Caralhos Esse moleque Ficar abandonado Vai ter um programa social De alguma forma Aí Ah mas eu fui abandonado E aí eu tive Dupla personalidade Por causa disso Porque o trauma foi gigante Capcom Porque Por meios normais Isso não aconteceria E é isso aí E eu já expliquei tudo É Sorterbots Blá 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 Vamos lá Aí na hora que ele vai Viver e vai falar Ah eu fui abandonado aqui Blá 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 Aí vai ter uma treta com a gente A gente vai precisar Se transformar em um megamano Etc etc Tá É Onde eu fui jogado fora Tipo Jogar um bebê no lixão Cara Eu acredito que gatinhos Sejam jogados no lixo Porque eu já vi isso acontecendo Isso me partiu o coração E Tipo Graças a harina As duas vezes Que eu vi isso acontecendo Três boas almas Cuidaram da coisa A primeira vez Que eu vi isso acontecendo O pessoal de uma favela Jogou uma caixa de gatinhos Tipo Na beira do rio O segurança de um shopping Perto Viu Né Porque De novo São Paulo é mega desigual Você pode ter um shopping Do lado de uma favela gigantesca Ele Foi lá Resgatou a caixa Isso o bombeiro do shopping Ele foi lá Resgatou a caixa Falou com segurança Segurança Passou um rádio Pra galera inteira do shopping Os nove gatinhos Que estavam lá Foram adotados Eu Awww Tipo Me cortou o coração Porque Eu teria levado um Mas Eu Não tinha Nada Não tinha como Levar um gato Eu realmente não tinha como Mas Os dois viraram e falaram Cara Não se preocupa A gente vai dar um jeito Esses nove gatinhos Saírem daqui Bem E saudáveis Obrigado Vocês são dois homens grandiosos Gostam Onde quer que vocês estão Porque eu não sei o nome deles Eu espero que vocês estejam Muito bem de saúde Muito bem Em paz E tranquilos Porque a consciência de vocês É É enorme A terceira pessoa Boa alma Que pegou Uma caixa de gatinhos Que foi jogada fora Por uma vizinha Foi Minha amiga Que me deu Meu gatinho Merlin Aí eu peguei um gatinho Né Então eu tenho um dos gatinhos Por causa disso Porque gatinhos são jogados fora Como coisas Né E Eu peguei Meu segundo gatinho Assim Então esse Para gatinhos Cachorrinhos E coisa assim Eu acho crível A porra de um bebê Eu Cara Tá ligado que é só deixar na porta de uma igreja Ou na porta de uma repartição pública Né Numa caixinha ali de Tangerina Igual tem um monte de meme E um monte de desenho Tipo Para um bom lar Saca Alguém vai pegar a porra do bebê E vai levar pra Pra fazer alguma coisa Na porta de um hospital Na porta de uma igreja Na porta de uma repartição pública Social Com certeza daria um destino Aquele bebê Um destino bem melhor Que o lixo Né Mas de novo Capcom Capcom Porque Meu Deus Eu saí do lixo Amigo Você tá no Japão A chance disso acontecer É quase nula Se fosse no Brasil Em locais mega ultra fodidos Eu acreditava No Japão É meio difícil Né Então Capcom Capcom Fui abandonado Dez anos atrás Era um bebê Ou seja Ele deve ter tipo Onze anos no máximo Tá É um Sorterbot Me viu numa toalha Com o nome Pet É assim que eu tenho meu nome E eu fui mandado pra um orfanato Não Então Ele tava no orfanato Tava tudo bem Né Tipo Não Eu estou vivo Então Por pior que seja o orfanato Você ainda tá bem A gente paga a terapia Saca Bons orfanatos É É que de novo Aí é questão do Japão E problema de psicólogos Eu acho que eles não tem muitos lá Porque bullying ainda É um problema muito grave Visto que ainda é muito falado Em muitas animações Cara Ser falado no entretenimento É porque o negócio É muito mais embaixo Mano Eu não acho Obrigado por ouvir Significa muito pra mim É a primeira vez que eu compartilho Minha história Tá Mas Tá ficando tarde É bom irmos para casa Etc Então é tipo E de novo Um bebê ser jogado fora E Com o Japão Diminuindo a quantidade De De pessoas Que estão Nascendo Etc E tal E de novo Não sei se essa notícia Procede Ou não Mas Eu ouvi Tipo Eu ouvi uma matéria Porque de novo Hoje tudo pode ser falsificado Mas ouvi uma matéria De que o Japão Vai pagar Para mulheres Que ficam grávidas E não uma quantia pequena Vai pagar Tipo Mensalidade mesmo De Engravida Porra Transem Nós precisamos De população Então Também não acho Que jogaria um bebê foda Aqui foi Capcom Porque tipo Nós precisamos De um vilão do mal Que odeio bem Porque ele foi abandonado E é isso Yo Vou te contar algo Tome cuidado Trashed Também não tem ideia Vamos pra casa E nós vamos ficar presos Alerta de intruso Mano O intruso num lixão Cara Num fucking lixão Uma alerta de intruso What the fuck Tipo O robozinho Que separa a coisa Ele vai Intruso Ele está tentando Roubar o lixo Capcom 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 Ok Alerta de intruso Oh não Cadê o pet Ele desapareceu Coloque seu visualizador Ali vai ter uma saída Etc E tal E eu posso ver vocês No próximo episódio Porque esse foi Minha dose Foi uma dose Muito grande Capcom E eu tenho que explicar Muitas coisas Que não fazem sentido Num roteiro Aí de novo É um roteiro Para crianças Etc E tal Você vai falar Olha não abandone seus filhos A solidão Pode causar problemas Etc E tal Eu sei amigo A maioria dos jogos Japoneses São por causa De solidão 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 O que eu faço Com o meu coração Tá Ok Vamos encontrá-la Blá 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 Ok Então é isso aí Tchau Próximo Próximo